O IBGE tem números que dizem que o Brasil já é o segundo país do mundo em números de animais domésticos, cães e gatos principalmente. E o IBGE também diz que já existem no Brasil mais cachorros e gatos nas casas, animais domésticos, do que crianças. Isso é uma substituição? É. É uma substituição por aquilo que a gente falava antes, quer dizer, porque filhos, como eu costumo dizer, custam caro, duram muito tempo. É claro que estou sendo irônico, estou sendo irônico. Hoje a gente tem que explicar essas coisas, né? Então, assim, dão muito mais trabalho. A relação de afetividade é muito mais ambivalente. Você, às vezes, se sente traído ou o filho se sente oprimido, sei lá. E os animais domésticos, não. Quer dizer, quando você tem um cachorro e você viaja, ele morre de saudade de você e te adora e te lambe e brinca, né? Te faz companhia. O gato, quando você viaja, às vezes fica bravo, te arranha, porque sente que você sacaneou ele, né? Então, e o filho não. O filho tem uma relação cultural extremamente complicada. E tem outra coisa. Os filhos e as crianças estão abertos às modas. Então, ainda mais hoje em dia, o filho é quase... Ele sempre foi um pouco, mas hoje em dia, filhos são quase variáveis, completamente sem controle, que viajam numa velocidade da luz, influenciado por todo tipo de bobagem que aparece nas redes sociais. Certo? Então, a sensação de impotência que os pais têm em relação aos filhos hoje só cresce, cada vez mais. E o gato e o cachorrinho, você até pode fazer o Instagram para ele, mas ele não está preocupado com o engajamento, ele não está preocupado quem dá like ou não dá like. Você até pode fazer festa em buffet para ele, que eu acho um puta do exagero. E eles também não têm crise de adolescência. Não têm crise de adolescência. Portanto, eles não estão à mercê das pirações contemporâneas. E isso repousa, sabe? Faz você repousar. Então, cachorro e gato, né? Eu não tenho gato, só tenho cachorro. Cachorro seguramente é um animal que ajuda você...